Quando o dia interdeceu E o teu corpo tocou Num recanto do meu Uma dança acordou E o sol apareceu De gigante ficou Num instante apagou O sereno do céu E a calma acordar O cara em mim O desejo a contar Segundo o fim Foi no ar que te deu E o teu canto notou E o teu corpo do meu Uma trança arrancou E o sangue arrefeceu E o meu pé aterrou Minha voz sussurrou O meu sonho morreu Dá-me o mar, o meu rio Minha calçada Dá-me o quarto vazio Da minha casa Vou deixar-te no fio De tua fala Sobre a pele Que há em mim Tu não sabes nada Quando o amor se acabou E o meu corpo esqueceu O caminho onde andou Nos recantos do teu E o luar se apagou E a noite temo Desceu O frio fundo do céu Foi descendo e ficou Mas a mágoa não mora mais em mim Já passou Desgastei Já lá do fim É preciso partir É o preço do amor Pra voltar a viver Já nem sinto o sabor A suor e pavor Do teu colo a ferver Do teu sangue de flor Já não quero saber Dá-me o mar O meu rio A minha estrada O meu parco vazio Na madrugada Vou deixar-te no frio Da tua fala Na vertigem da voz Quando o fim se cala Do teu sangue 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 E aí